8 de fevereiro de 2017, Corinthians estreia na Copa do Brasil e o Gazeta Esportiva traz todos os detalhes direto do palco da partida. São Paulo é recebido com festa no Maranhão. Tricolor teria feito proposta oficial por Lucas Prato e negócio pode sair. Palmeiras e Crefisa confirmam renovação de patrocínio com valor recorde. Presidente despista sobre a chegada de Borja. Kleber deve estrear pelo Santos domingo no Pacaembu. Zagueiro se mostra à vontade no Peixe. Depois de perder voo, quase levar W.O. e ônibus a 130 por hora, Atlético Tucumã avança na Libertadores. E ainda, os gols dos jogos da terça-feira na Liberta. Os preparativos para as decisões de Atlético Paranaense e Botafogo. E Barcelona vai à final da Copa do Rei da Espanha. Oi, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil, que devido ao novo regulamento, começa em clima de decisão. Logo mais, às 9h45, o Coringão inicia contra a Caldense a busca pelo quarto título da competição. O nosso contato agora, vem pra cá, Rogerinho, é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no estádio municipal do autor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, acompanhando a expectativa para o confronto, que vai decidir quem avança para a próxima fase. Boa noite, Silvestre. É isso aí, Michelle. Estou aqui no Ronaldão. Esse estádio foi inaugurado em 1979. Em primeiro lugar, muito boa noite para todo mundo. Está ligado no Gazeta Esportiva. A inauguração em 1979, justamente num jogo amistoso entre a Caldense e o Corinthians, com vitória do Corinthians por 3 a 0. O primeiro gol deste campo foi do pé de anjo Basílio. 3 a 0, Basílio, Palinha e Vaguinho marcaram naquela oportunidade. E a última vez que o Corinthians enfrentou a Caldense por aqui foi em 1993, também numa partida amistosa. 2 gols do Rivaldo, grande Rivaldo, 2 a 1 para o Corinthians naquela oportunidade. São muitas as coincidências que envolvem Corinthians e Caldense. Além dessas que eu acabei de citar, o Casagrande, grande ídolo da nação coritiana, foi ídolo também aqui na Caldense. O Casagrande ainda garotão, início dos anos 80, foi preterido pelo então técnico do Corinthians, Oswaldo Brandão, saudoso Brandão. Ficou muito bravo. Ele tinha 19 anos, o Casagrande, pediu para o Vicente Matheus, que era o presidente na época do Corinthians, para negociá-lo. E o Casagrande veio por empréstimo para a Caldense por uma temporada. Em 1981, o Casagrande fez gol pra caramba pela Caldense, foi o artilheiro do Campeonato Mineiro naquele ano. E depois se juntou ao Corinthians, da democracia corintiana. Aliás, a história dele, Casagrande, com o Sócrates, também começou por aqui. Eles já se conheciam do Corinthians antes do Casão vir para a Caldense, mas como jogador da Caldense, num amistoso da seleção brasileira do Tele Santana, Sócrates e companhia, Sócrates e Casagrande, começaram a papiar com mais profundidade. E meses depois, os dois tabelavam no Corinthians da democracia corintiana. Histórias do futebol, histórias do Corinthians. Corinthians que chegou ontem aqui a Poços de Calda, para esse jogo decisivo, logo de cara, de Copa do Brasil. O Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil. E o Fábio Carilli, ontem, comandou um treinamento a pronto para o jogo desta noite, 9h45. Vamos acompanhar. Os jogos oficiais mal começaram e o Corinthians já tem a primeira decisão de 2017. Com a mudança do regulamento da Copa do Brasil, o timão encara a Caldense em Minas, jogando pelo empate para se classificar a segunda fase. Diferentemente dos outros anos, não há partida de volta. Ou seja, uma derrota elimina o Corinthians do torneio. Fábio Carilli irá repetir o time que venceu o São Bento na estreia do Paulistão, com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. Gabriel, Felipe Bastos, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marloni. E Jô no comando do ataque. No único treinamento que fez no estádio, o técnico indicou uma equipe bem compactada, pressionando a saída de bola. A ideia nos primeiros minutos é jogar no erro da Caldense e tentar resolver logo a situação para não sofrer no final. Sim, passa a ser mais decisivo ainda. Como era feito até o ano passado, dava a chance de ter um erro. Hoje a gente não tem mais essa chance. A nossa ideia a princípio era viajar à noite, treinar lá no nosso CT à tarde e viajar à noite. Mas aí o próprio Jô, que já jogou aqui no estádio, que conhece, é diferente. Por isso que a gente optou no final de semana de viajar de manhã e já treinar à tarde aqui. A gente não pode entrar aqui achando que a gente vai vencer de qualquer forma, de qualquer jeito, ou que vamos vencer de 5 a 0, 6 a 0. A gente jamais pode estar com esse pensamento. A gente tem que chegar e encarar um jogo como realmente uma decisão. E a gente está preparado para isso, para nós fazermos uma grande partida e sairmos com a vitória. Então, já choveu, Michele, amigos e amigas. Nesse momento o clima está bacana, sol, céu deu uma abrida. Agora, a preocupação do Carilli é quanto ao estado do gramado. O campo, aparentemente, vou pedir para o Bruno mostrar para vocês, está muito bonito. Mas é aquele campo de grama à moda antiga, né? Uma grama mais gordinha, gramado mais pesado, não é tão veloz quanto os modernos gramados das arenas. Então, como disse o Jonas Campos aí na reportagem, O Carilli pretende mesmo montar um time que marque a saída de bola, que pressione o adversário, desde que o campo não esteja tão molhado. Se por acaso chover, o que pode ainda acontecer, o Fábio Carilli será um pouco mais conservador. Outra preocupação, uma notícia estraga prazer de última hora. O lateral esquerdo, Moisés, segundo a CBF, não pode jogar. O Corinthians foi informado há horas que ele está suspenso, porque o Moisés veio do Bahia, no ano passado o Bahia jogou a Copa do Brasil, ele foi expulso, tem dois jogos pra cumprir, cumpriu um apenas, tem mais uma partida de fora. E o outro lateral esquerdo, o Guilherme Arana, está com a seleção brasileira sub-20, disputando o sul-americano da categoria. Então, o Carilli talvez tenha que improvisar. Na lateral esquerda, o jogador Marciel, que é volante de origem. Pra Caldense, jogo da vida. A Caldense é um time modesto, mas tem um técnico muito estudioso, foi jogador de ataque centroavante do São Paulo na base, na geração do Cacá, campeão até da Copa São Paulo no início dos anos 90, o Thiago Oliveira, meio que parça do Pepe Guardiola. Ele tem um certo contato, de vez em quando, por telefone com o Guardiola. Então, a Caldense joga com esse técnico moderno, que quer aparecer, e jogadores que também querem um lugar ao sol, como eu, Michele Janela. Eu volto lá. Beleza, Silvestre. É isso aí, está todo brilhante ali em Poços de Caldas. Muito obrigada por todas as informações, Silvestre. Poços de Caldas, onde minha avó passou a lua de mel com meu avô. É, dona Shirley, danadinha. Celso, boa noite. Flávio Prado, boa noite. Não entendi o danadinha, mas está tudo certo. O que a gente espera desse jogo? Grande noite para você que acompanha o Gásia Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Pois é, fico imaginando o que passa na cabeça do Carilli. Também deve passar o mesmo, da do Rogério Sene. Poxa vida, justamente na minha gestão vem essa mudança de regulamento. Jogo único, não dá margem para erro. Pode acontecer uma vitória da Caldense? Pode. Como já aconteceu do Asa contra o Palmeiras, do próprio Cianote contra o Corinthians. Era aquele time mais comandado pela Passarela e o Corinthians perdeu de 3 a 0. O técnico era o Caio Júnior, só que tinha o jogo da volta. No jogo da volta, o Corinthians fez 5 a 1 no estádio do Pacaembu e garantiu a vaga. Agora, não tem margem para erro. Então, é o tipo de situação que se o Corinthians passar, não fez absolutamente nada além da obrigação. Agora, se perder, aí já começa todo o questionamento sobre o treinador, que vai ser também amanhã na situação de São Paulo. Contra o Muto Clube. Ele serve, não serve. Poxa vida, aí é um começo de temporada. A Caldense está se preparando desde novembro do ano passado. Desde 1913. Não, mas são três meses à frente no quesito preparação. O que significa que, do ponto de vista físico, o time mineiro está muito melhor que o Corinthians, por exemplo. Que tem mais qualidade, qualidade como time, qualidade no quesito individual. Não, o Corinthians, né? O Corinthians tem. Ah, eu preparo. Tudo que o Corinthians tem à disposição, não se compara, certo? Mas, ainda assim, pode acontecer uma surpresa. E se acontecer, a casa vai cair. Flávia. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. E aí, Flávia? A cidade esportiva, ah, o bicho pega. Eu adorei essa mudança. Você adorou? Foi sensacional. Ah, eu também. Achei bem legal. Nós tínhamos alguns jogos horrorosos, que a gente era obrigado a cobrir por causa da obrigação profissional, que o grande ia lá fora, ganhava de 1 a 0, não eliminava o jogo da volta. Ia continuar em reserva. Ia continuar em lixarada. Não, mesmo quando tinha me titular. Aí, trazia aqueles jogos lixos pra cá. E sabia que não ia acontecer nada. Bom, cansamos de ver isso aí. Não tem mais. Agora, o pau come. Eu acho muito legal. Quando eles têm um empate a favor. Tem essa desvantagem que vocês estão, mas o Corinthians tem que se impor. Então, eu acho muito legal. Gostei demais. Olha, nem me parece coisa da CBF. De tão bem feita que foi feita. É verdade. Talvez não seja. Não sei. De qualquer forma, ela que tá patrocinando, então, realmente, eu acho que é uma cobrança especial, sim. Aí, vai valer concentração, vai valer pegada. E sabendo que o jogo é decisivo, a pegada... Tem alguns caras que são mortos, né? Tipo, esse Marlone que falou. É um morto. O Guilherme, um morto. Marquinhos e Gabriel, um morto. O outro, o Giovanni Augusto, um morto. Quer dizer, esses caras têm que se coçar e jogar bola. Mas é verdade, pô. Chega, sabe? Um monte de come e dorme. Os caras custam uma fortuna pro Corinthians. Aí, você vê no primeiro momento, você fala assim, bom, os caras estão se adaptando. Poxa, já tá um ano aí. Tá na hora de jogar bola. Os caras têm que tomar vergonha na cara. Os caras custam uma fortuna, Celso. O Marlonio é que deu uma subidinha. O Giovanni Augusto, o Marlonio ainda deu uma subidinha. De nada, né? O Giovanni Augusto e Marquinhos e Gabriel é que caíram muito. Ele é protegidinho. O Marlonio, ele joga e não joga nada. Joga nada. O tal do Marquinhos e Gabriel desapareceu. O tal de Guilherme é uma vergonha. Pô, olha o time do Corinthians, ele não consegue jogar. É brincadeira. Quer dizer, se os caras cumpriram a obrigação deles, obrigação deles, que eles estão no Come e Dorme faz tempo no Corinthians, o Corinthians vai ganhar o jogo. Pela individualidade desses caras. Esses quatro que eu falei. Quatro Come e Dorme. Quatro mortos. Tá na hora de eles tomarem vergonha na cara e honrar a camisa que eles vestem e o salário que eles ganham, que não é pequeno. Qualquer um deles sozinho ganha mais do que o time inteiro da Caldeira. É o mínimo que se espera, ressaltando isso tudo que você falou, é o jogo coletivo. Mas se esses caras tomarem um pouco de vergonha na cara de cumprir a obrigação deles de honrar a camisa do Corinthians, de justificar o salário enorme que eles ganham, o Corinthians ganha o jogo. De qualquer forma, ousa apostar que se Corinthians for eliminado, se São Paulo for eliminado, ano que vem teremos um novo regulamento. Mas de qualquer forma, vai sobrar pro Carilli que tá errado. O Carilli tá começando agora. Esses caras que eu citei tão lá há um ano já. É verdade. Então, vamos ver se fazem o mínimo de obrigação. Bom, a nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte. Você acha que o Corinthians avança na Copa do Brasil? Sim ou não? Só quero lembrar que lá no site gazetesportiva.com tem reportagem especial falando da amizade entre o Casagrande e o Sócrates, que começou lá em Poços de Caldas. Reportagem especial do Tomás Rosolino. E também o filho do Casagrande... Tá jogando lá, né? Tá jogando lá. Ele é goleiro reserva da Caldense. Terceiro goleiro. Isso, ele vai estar no jogo. Então, é muito legal. Tem uma reportagem super bacana lá no site gazetesportiva.com exclusiva. Essas duas reportagens são exclusivas, tá certo? E aí? Corinthians avança na Copa do Brasil, sim ou não, e placar? Ah, aí você já quer demais, né? Quero tudo. 2x0, Corinthians. Tá querendo muito. Sim. 5x0, Corinthians? Não. Sim é a vitória. Placar, sei lá. Quando você vai ganhar o jogo, sim. 2x0, 2x1. É. Tem que ganhar, né? Bom, e o Corinthians terá como adversário o filho de um ídolo corintiano, como eu já falei aqui, que é completamente diferente do pai. O goleiro reserva da Caldense, o Simon, é filho de ninguém menos do que do Casagrande. Essa reportagem especial você encontra no site gazetesportiva.com. Além da diferença na posição em que joga, o Simon, ele se diz totalmente oposto ao pai dele nas ideias políticas. Porque o Casagrande, ele foi um dos ícones da democracia corintiana. Ele sempre se identificou com as ideias da esquerda, diferentemente do filho. O filho se diz mais de direita. Não extremista, mas ele é mais de direita. O Simon também torce para um rival do time do pai, porque ele é santista. Apesar dessas diferenças, ele diz que sonha em repetir o sucesso que o pai fez no futebol. Para conferir essa reportagem completa e conhecer um pouquinho mais dessa história bacana, gazetesportiva.com. Show! Confira agora os principais jogos desta quarta-feira na Copa do Brasil. Vale lembrar que a equipe visitante joga por um empate para seguir na competição. Temos a Arte Boquinha, temos a Arte Rogerinho. Vamos lá, o Vitória. O quê? O Vitória da Conquista recebe o Coritiba 7h15 no estádio Lomanto Júnior. Campinense e Ponte Preta jogam às 7h30 em Campina Grande. No mesmo horário, o Lusiana enfrenta o Vitória em Goiás. E às 8h30 tem Ferroviária e Asa em Araraquara. São Bento e Paraná em Sorocaba. E Aldax e América de Natal em Osasco. A Caldense encara o nosso Coringão às 9h45 em Poços de Caldas. E às 10h30 o CSA recebe o esporte em Maceió. Ô, Michele, só uma informação. Eu estou aqui cornetando pra caramba com o pessoal da Ponte e o Pote vai jogar, viu? Vai jogar? Lógico que vai. Lógico que vai. Ué, mas aí não pode depois ir para o Corinthians? Depois, quando ele for para o Corinthians, ele vai poder jogar a Copa do Brasil. E daí? E daí? E daí o quê? E daí? Eu não tenho conhecido. Ele é jogador na Ponte. Mas se existe uma negociação, um acordo que ele vai ser liberado depois do campeonato paulista. Depois de 31 de abril, 31 de março. Agora, o jogo é hoje, não é 31 de março. Ah, entendi. Não é em abril. É só em abril que ele iria para o Corinthians? Ah, então tem que ir lá. A Ponte está pagando o salário dele. Isso. Se ele quiser ir embora, não tem o menor problema. Paga uma multa e vai embora. Não quis pagar a multa. Então joga. Vai jogar. E tem que jogar na Copa Sul-Americana também. Ah, depois ele não pode jogar pelo Corinthians. Isso é problema do Corinthians. A Ponte Preta não tem nada a ver com isso. A Ponte Preta está com o jogador, está pagando. Isso é ruim de negócio, hein? Amiguinho, a Ponte está. Ah, está certo. O jogador é dela. O salário é pago por ela. O contrato está em vigência. E é uma multa para liberar o jogador. Mas depende muito do teor do acordo. Porque o Corinthians já não resolve e paga logo. Quando você faz um acordo, você pode fazer concessões. Isso. Mas então, a concessão era paga a multa? Não. Tá bom, então vai jogar até o final. Ok, ok. Beleza. Vai jogar. Era alta a multa, Flávio? Não sei. Eu não sei direito os valores. Ele não quis pagar a multa. Não quer pagar a multa, joga. Se joga, porque... Aí, se ele jogar agora, não joga pelo Corinthians. O que a Ponte tem com isso, pô? Problema no Corinthians. E tem que jogar na Copa Sul-Americana também. Não é que ele seja a última bolacha do pacote. É um bom jogador. Mas está recebendo salário, né? Não é nada demais. Mas ele está recebendo, tem que jogar. Hoje ele é o titular da Ponte. Não era no passado, tinha não era. Joga. É, e se não jogar, torcida, tem que encher o saco dele. É o campeonato brasileiro, né? Então, pela Ponte Preta, né? Sim. O Odesto Roma deu uma lição pra gente no Mesa Redonda, quando ele veio aqui. O Santos não quis vender o Lucas Lima por 18 milhões de euros, sei lá quanto. Falei, por que o senhor não vendeu? Ele falou, porque era 10% do Santos. Era 1 milhão e 800. O volume do dinheiro era grande, mas o dinheiro pro clube era pouco. A Ponte Preta dá o cara de graça, não põe o cara pra jogar e faz o quê? Contrata quem pra jogar? Ele ganha pra isso. Ele que jogue. Então, perfeito. Tem que jogar mesmo. Não tem esse negócio. Bom, o São Paulo já está em São Luís do Maranhão pra enfrentar o Motoclube amanhã, no jogo que vai decidir quem avança pra próxima fase da Copa do Brasil. O zagueiro Maicon falou da expectativa pro confronto. É um jogo que a gente sabe que o empate é nosso, mas se a gente for com esse pensamento de empate, a gente pode sair de lá prejudicado. Então, a gente vai com o pensamento de vitória, a gente vai pra cima, a gente vai colocar a nossa identidade, ou tentar colocar a nossa identidade. Assim como no último jogo, não jogamos 90% bem. Tivemos várias ocasiões de gols, tivemos muita oportunidade, tivemos posse de bola. Então, a equipe não jogou, perdeu, mas não jogou completamente mal. A gente teve muitas oportunidades de gols. A gente poderia ter evitado um ou dois gols, que a gente sabe, a gente tem consciência disso. Agora é bola pra frente, é um jogo único e a gente tem tudo pra sair classificado de lá. Não sei, não, também. Aliás, o São Paulo foi recebido com muita festa. É que a gente não conhece, a gente não conhece, eu pelo menos, a gente não, não sei você. Não, não, também não. A gente não conhece, né, a Caldeira, senão o Motoclube. Então, eu respeito. Tem informações, tal. Bom, os jogadores foram campeões mineiros, voltaram. Esses times, eles são times assim, é a vida do cara, né? Mas, de uma certa forma, com esse regulamento, passa-se a vida do São Paulo e do Corinthians também. Porque eles não tiveram capacidade de se classificar pra Libertadores. Portanto, eles têm agora a Copa do Brasil como um torneio fundamental pra eles. Então, né, eu acho que precisa mostrar serviço, a mesma coisa. Olha só a festa lá no Aranhão, pra receber o São Paulo. O São Paulo tem um nome importante, né? O São Paulo tem uma marca importante. E, curiosamente, o mais paparicado foi o Rogério Senna, que não é mais jogador, né? Mas isso é bom, mas isso não tem. É o técnico do time. Não tem nem comparação dele com os outros, não dá. Ô, Flávio, e essa história do Lucas Prato no São Paulo? Olha, o São Paulo diz que não tinha dinheiro, né? Mas aí fez uma proposta pelo Lucas Prato. O Palmeiras, nem o Palmeiras conseguiu contratar. Pois é. Aí são dois aspectos. Primeiro, o Lucas Prato ajudaria o São Paulo muito, muito. Os atacantes do São Paulo tem são horríveis. O Lucas Prato cairia muito bem. Mas o São Paulo alegou que não tinha dinheiro. De repente, apareceu. Não, mas ele vendeu aqui, agora... Mas alegou que ia pagar dívidas com esse dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer... Mas aí é o seguinte, parece que o Galo queria vender para a China. Aí não rolou o negócio com a China. Mas, de qualquer forma, 11 milhões de euros... E o salário dele é muito alto. 11 milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí o São Paulo falou que ia pagar o salário e mais alguma coisa. Estão tentando uma negociação. Bom, aí depende. Se for 11 milhões de euros é uma grana alta. Tecnicamente vai acrescentar muito ao time. Mas o São Paulo anunciou esse lei e Prato. Na prática, é como se tivesse trocado o David Neres pelo Lucas Prato. Não, o David Neres foi mais. Foi 50 e... Não, sim. Mas eu digo, quase ali. Estou arredondando. Então, do ponto de vista técnico, o negócio é bom. Agora, do ponto de vista financeiro, Flávio, aí nem tanto. Então, o São Paulo tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não esqueça que nós estamos em ano político. Se você olhar quando a última eleição do São Paulo, o time que o São Paulo tinha, tinha inclusive o Kaká. Um bom jogador bom. Aí, acabou a eleição, o time virou um time de mulambada. Agora estão montando o time forte outra vez, coincidentemente, no período da eleição. Não sei se é coincidência. Espero que depois não volte a ser um time de mulambada. Hoje, o time de São Paulo é um mulambada. Você olha, nossa, é terrível. Agora, tem que, tem que... O São Paulo é São Paulo futebol clube. Ele tem que ser um time de futebol grande. Tem que ter um time forte. E o Rogério está com peças. Pô, domingo, o Aldax metendo quatro, ele teve que chamar o Gilberto, pô. É. Eu lembrei daquele comercial que eu não veio ganhar com esse, Barroso. Pô, é duro, né? E aí? Então, tem que dar reporso. Mas eu espero que não seja apenas uma ocasião política. Que seja... Agora, que vai acrescentar, tecnicamente, né? Pro Rogério Senna é fantástico. Claro. Pelo que a gente viu do São Paulo até aqui, criou oportunidades, mas tinha dificuldade pra finalizar. O Lucas Prato vai melhorar muito isso. É um homem novo. Então, tecnicamente, é legal. Eu não tinha dinheiro, mas agora tem. Espero que não seja uma ação política só, né? A assessoria de imprensa do São Paulo não quer comentar a contratação do jogador ainda, né? Mas, informações lá de dentro, dizem que até o final da semana, o São Paulo anuncia o Lucas Prato. Tecnicamente, é bom. Sem dúvida. Vamos ver. Copa Libertadores da América. Ontem, o Atlético Tucumã da Argentina conseguiu uma classificação, gente, histórica na Libertadores, estilo Super Bowl, contra o Hélio Nacional do Equador, depois de uma epopeia com trapalhadas que só acontecem mesmo no futebol sul-americano. Além da equipe Argentina, União Espanhola do Chile e Júnior Barranquilla da Colômbia também venceram e avançaram. Se quiser levar pro lado lúdico, dá pra dizer o seguinte, a camisa da Argentina deu o peso que faltava ao time. Ah, Celso! Agora, por outro lado, me lembro do Chico Lang aqui ontem. Relembrando o ex-presidente do Corinthians, dizendo que a Libertadores da América era uma varze. Aliás, falando de ex-presidente, hoje é dia de morte do Vicente Matheus, de homenagem à família, foi um presente maravilhoso, do tempo em que os homens punham dinheiro nos clubes, não tiravam. Minha eterna homenagem ao seu Vicente Matheus. Isso. O Gobe dizia, disse uma vez, que a Libertadores é uma varze. considerando todos esses problemas, lembrou um pouco a base, né Flávio? Bom, é o seguinte, o que lembrou... Você sabe o que que lembrou? Lembrou sabe o que? Os bandidos... Sabe o que que lembrou? Lembrou que os bandidos continuam soltos na América do Sul. Eles contrataram uma lamia pra levar o time. Uma porcaria de ADAP, DAT, um lixo lá qualquer. Subiram no avião, botaram um aviãozinho sem vergonha, estilo lamia. Aí, quando o avião ia subir, como as autoridades portuárias tiveram problema no caso da lamia, os caras já estavam no voo, o cara falou, não vou autorizar. Segurou o avião, porque não tinha documentação, não tinha nada. Avião pirata. Avião xing-ling. Aí, seguraram o avião e ficaram segurando, nós queremos documentação, não tinha documentação. A aeronave. Essa porcaria desse avião que eles iam embarcar. Estilo lamia. Coitado dos jogadores, né gente? Estilo lamia, colocaram a vida dos caras em jogo. Aí embarcaram num voo comercial, que por acaso estava lá, alguns foram, outros não foram. Não deu nem tempo de tirar as roupas da porcaria lá do xing-ling que eles estavam assumindo. Chegaram correndo, quando chegaram, o jogo já estava no horário de começo, e andaram a 130 por hora, olha a imagem. Colocando de novo a vida dos jogadores em risco. Enquanto isso, seguraram o El Nacional em campo, porque deveria dar W.O., porque a hora que eles desceram no aeroporto, já tinha 15 minutos de que deveria ter iniciado o jogo. A sul-americana pressionou, e o El Nacional foi bundão, e não aceitou, não fez o W.O. Ainda chegaram lá sem uniforme. Eles iam pegar o uniforme da torcida uniformizada que estava lá, para jogar. Aí lembraram que a seleção sub-20 estava lá, pegaram o uniforme, vestiram, jogaram e ganharam o jogo. Olha o pau que eles estão no trânsito. Porque virou uma coisa heróica. Mas sabe o que é? O que interessa não é se ganhou ou se perdeu o jogo. O que interessa é que continuam colocando a vida dos jogadores em risco. Isso é válido. E aí, de outras pessoas. 130 km por hora nesse ônibus, que deve ser o Mecaetrefe também, pega uma outra lamia, não mudou nada. Esses bandidos da Confederação Sul-Americana, esses cartolas bandidos da América do Sul, continuam colocando a vida dos jogadores em risco. A mesma coisa. A Chapecoense, o pessoal da Chapecoense, o meu dia é 29 de novembro. Eles não esperaram nada. Agora, continua a mesma bandidagem. Meteram uma outra lamia ontem nos caras. É uma vergonha. Os coitados dos jogadores, pô, o que eles vão fazer? Mas não sabem, né? Eles não têm culpa de nada. E aí, você vê que é aquela questão da economia. É o dinheiro. Bandidagem, né? Lava dinheiro por fora. Sim, mas tem também a questão do dinheiro, que coloca o dinheiro acima da vida humana. Mas da vida dos outros. Sim, claro. Que aí, no caso do ônibus, também nessa velocidade, poderia ter causado um acidente. Claro, matar outras pessoas. Uma pessoa que nada tem a ver com futebol, que nada tem a ver com a história. De repente, sei lá, uma derrapagem, qualquer coisa, enfim. E o W.O.F. seria quanto tempo? Porque o El Nacional... 45 minutos. Ai, é... Aí o El Nacional passou por herói. Parece que agora eles estão entrando, estão apelando do resultado. Então, porque eles deveriam ter W.O.F. pelo tempo e por falta de uniforme. Eles alegam que foram pressionados. Eu não duvido. Mas não tem que ser... Mas foram bundões. Não aceita e não joga. Não é pelos jogadores. Os jogadores do Tucumã, coitados, eles são vítimas. Sim. Como foram vítimas os jogadores da Chapecoense. O que me incomoda é que não mudou nada, gente. Pessoal, a Chapecoense, o voo foi dia 29 de novembro. Esses vagabundos, esses bandidos, eles não melhoraram em nada. A Confederação Sul-Americana continua sendo um antem de marginais que fazem negociatas. Esses aviões são indicados pelos caras da Sul-Americana. É esquema com dirigente, com bandido. É uma bandidagem, um negócio tão podre, nojento. Botaram a vida dos caras de novo em risco. Eles ganharam o jogo e virou um fato de heroísmo. Não é. Colocaram a vida dos caras e, graças a Deus, não aconteceu nada. Coisa de bandido. Esses bandidos continuam tomando conta do futebol sul-americano. É inacreditável. É triste demais isso. Bom, daqui a pouquinho, mais informações ao vivo com Alexandre Silvestre, direto de Poços de Caldas, onde hoje o Corinthians enfrenta a Caldense às 9h45 da noite. Tá certo? Então fique ligadinho aí no Gazeta Esportiva. Hoje é a vez dos brasileiros que estão na fase eliminatória entrarem em campo. Depois de vencer por 1x0 no primeiro jogo, o Atlético Paranaense pega milionários da Colômbia com vantagem do empate. Eu acho que a vantagem é você ter ganhado o jogo. A equipe fez aquilo que tinha que fazer, que era fazer o primeiro resultado em casa com uma vitória. Nós teremos a possibilidade também de mostrar que temos a nossa estratégia, uma equipe corajosa, abusada, ousada, dentro dos limites da seriedade. É o que eu quero e que nós vamos tentar interpretar isso da melhor maneira possível na prática. Vamos jogar com a mesma equipe de jogo contra o Milionários no primeiro jogo, com o regresso do Nicão e a possibilidade do Carlos Alberto começar o jogo no lugar do Jebola. Eu quero assumir qualquer responsabilidade de antemão por qualquer resultado que não nos permita ir à frente. É minha responsabilidade. Só que como um líder eu não posso ser negligente, que eu acho que qualquer pessoa, em qualquer empreitada que entra, seja no âmbito pessoal ou profissional, tem que trabalhar com os dois cenários. Como eu falei anteriormente, uma classificação não vai nos deixar pensar que a época está feita. Tampouco uma não classificação vai nos tirar a convicção de que podemos fazer sim uma época de muito bom nível. O Botafogo também entra em campo hoje com a vantagem do empate, mas o gol sofrido no Rio de Janeiro contra o Colo-Colo coloca o Fogão em situação perigosa, já que uma vitória simples já dá a classificação aos chilenos. Ontem aconteceu o reconhecimento do gramado. O Botafogo fez nesta terça-feira o treino de reconhecimento do gramado do estádio monumental, ao palco do jogo de logo mais contra o Colo-Colo, valendo vaga na terceira fase da Copa Libertadores. Ayrton, lesionado na primeira partida, participou da atividade como uma proteção no cotovelo esquerdo. Já Camilo, mais uma vez, não esteve no gramado com os demais colegas. Muitos confiam de blefe, mas Jair Ventura garantiu os dois no time titular. Aliás, eles são os únicos confirmados. O restante da equipe é mantido em segredo e boa parte do treinamento foi fechado. Todo mundo trabalha assim, né? Hoje, no mundo inteiro, todo mundo trabalha assim, escondendo o jogo, né? Porque todo mundo se precavém disso, todos os treinadores fazem isso. E o Jair fez, fez isso aí, como vem fazendo sempre. Não só o Jair, como volta a repetir, todo mundo, tudo quanto é treinador, trabalha dessa forma. O Jair já ministrou a parte tática, né? Em cima daquilo que ele viu também da equipe adversária, nesse jogo que nós tivemos, né? Então, é importante. O Jair já sabe de tudo, os jogadores também já sabem de tudo. Logicamente, o que ele já tem é a equipe em mente, já está tudo preparado, já está tudo formado para o jogo. Dá para prever problemas, tanto para o Botafogo como para o Atlético Paranaense. Sem dúvida, sem dúvida. O resultado do Atlético foi um pouquinho melhor, né? Porque ele não tomou o gol. Eu vi o jogo assim, né? Porque ver tudo não dá, né? Mas ele tinha um pouquinho e tal. Eu achei o Colo-Colo mais forte, que é mais um problema para o Botafogo. O Colo-Colo poderia ter perdido de três, que houve um momento que o Botafogo atacou muito, mas também depois poderia ter empatado. Quando eles disseram o gol, a coisa mudou. Já o Milionários mostrou um time muito bem fechado. Eu não sei se eles vão ter a mesma força saindo para o ataque. Então, o Atlético tem um pouquinho mais de condição, mas os dois correm risco, sim. É uma verdade. Porque a vantagem construída é muito pequena. Um gol, o Atlético, você disse que tem a vantagem, por não ter sofrido o gol. Ou, de repente, sei lá, se fizer um a zero lá, obriga o Atlético a fazer três. É uma delícia, é bom. E já o Botafogo perdeu de um a zero. Perdeu de um a zero, acabou. Então, vai ter que se expor um pouco mais. E outra coisa, né? Eu acho o Botafogo mais consistente do que o Atlético. Inclusive, em termos de estrutura, o Atlético é um dos times mais organizados do Brasil. O presente é meio mala lá, isso é verdade. O presente não, o tal do Petralha lá, que não é mais... Mas ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o time é bem organizado, tem um técnico experiente, competente. Que é o Autore. Ele já foi campeão da Libertadores, né? Campeão mundial. E o Jair Ventura, ele é um jovem técnico, vai oscilar. E não tem o mesmo potencial de elenco do Atlético. Então, acho que o Botafogo corre um pouco mais de risco. Mas é difícil para os dois. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Twitter.com.br Gazeta Esportiva. Nossa página no Facebook, Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta. Tem o nosso Instagram, Gazeta Esportiva. Aliás, hoje a gente fez um... Lá no Facebook, né? Um Facebook Live. Direto do site Gazeta Esportiva.com. Com o nosso editor, o Luiz Ricardo Fini. Foi um sucesso. Teve participação do Ligeiro, que é o nosso setorista de São Paulo. Dando as informações sobre o prato. Então, fique ligado. Toda semana a gente vai fazer aí uma interação. Foi muito bacana. Mais de 300 comentários. Galera assistindo em peso o nosso Facebook Live. 15 minutinhos de bate-papo com vocês. Muito bom. Voltando para Poços de Caldas, onde minha avó passou a lua de mel. E o repórter Alexandre Silvestre está lá para acompanhar o duelo entre Caldense e Coringão pela Copa do Brasil. Silvestre, expectativa de casa cheia por aí, né? O faro da notícia é o que o repórter precisa ter. O faro do churrasquinho de porco, de carne de boi e no espetinho de bambu, ó churrasqueiro. Chega aqui. Do espetinho, espetinho mesmo, né? É o espetinho. De bambu, por quê? É. O espetinho de bambu é porque é a tradição aqui de Minas Gerais, né? É aqui, ó. O pincelzinho aqui, ó. É feito na salsinha. Feito na salsinha. Já vai temperando aí, gostoso. Carne de porco. Turma aqui, ó. O Spider-Man que gosta. O que você está fazendo de Spider-Man, de Homem-Aranha? Tem alguma coisa a ver com o Caldense? É como vem jogar os gambá contra o nosso time aqui da cidade, então eu estou aqui para reservar meus amigos aqui. Se alguém quiser brigar aqui, eu jogo aqui. Não, vamos levar. Curitão não entra aqui não. Vamos levar tudo na esportiva. O público está chegando, a movimentação vai crescer. Estádio Ronaldão para 7.600 torcedores deve estar lotado. Vem cá, amigo. Não, antes de você, junta todo mundo. E.T. de Varginha, Homem-Aranha. Eu quero fazer uma pergunta rápida aqui, tranquila, para vocês. O atacante do Corinthians é o Jô. Vocês gostam do Jô? Não! E por que o pessoal daqui não gosta do Jô? Porque o Jô, pelo Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro de 2015, fez o que tirou o título da Caldense. Impedido. Como é que é? Muito bem lembrado. Muito impedido aquele gol. Foi mesmo. A Federação Mineira. Vocês estavam invictos, inclusive. Invictos, invictos. Vamos! Vai Corinthians, ouviu, né? Macho de Aranha! Conclua o raciocínio. Na época, muita sacanagem. Na época, o Atlético tinha 42 títulos. A gente tinha um só de 2002. Trazer a Federação Mineira de avião para Varginha. O Atlético... E a arbitragem junto, hospedado no mesmo hotel, de volta, não tinha a chance da Caldense de ganhar aquele jogo. Bom, daqui a pouquinho... Valeu Silvestre aí. Silvestre direto de Poços de Caldas. Tem ET, tem Homem-Aranha, tem churrasquinho. Só faltou um sinal. A altura dos super-heróis. A Liga da Justiça está em Poços de Caldas, gente. É, mas deu para entender o protesto. Tem bronca, né? Na gola do campeonato. É, claro. Explica o protesto. Porque a Caldense foi, digamos, como diria Flávio Prado, surrupiada. Estava em pé no campeonato mineiro, né? É, e aí o Jô marcou um gol em total impedimento, o Atlético com o título, mas o gol foi irregular. E a Caldense ficou sem o time. Então o Jô não é muito querido lá. Mas coitado, ele fez o trabalho dele, né? Ele fez o trabalho dele, entendeu? Aí... Tá certo, botaram até ET hoje. Claro, claro. Agora, coma esse churrasquinho, Silvestre. Você está precisando emagrecer, meu filho. Comer vai ter um efeito ótimo. Na volta ele vai estar aos três quilos, mas marca. Mas o ET não é de Varginha? Quem que ele está fazendo em Poços de Caldas? Ah, está todo mundo lá, né? Até o Homem Aranha. Minas, é a atração, né? Por esse lado é bacana. Porque veja só, é o São Paulo no Maranhão, é o Corinthians em Poços de Caldas. Eu gosto da Copa de Caldas, eu acho bem legal. E com esse regulamento estão mais ainda, eu acho bem legal. Gosto, gosto. Eu gosto. Um jogo só. Dificilmente você vai ver um grande time do país em Poços de Caldas. É, o povo lá merece, né? 58, 62, a seleção brasileira se preparou em Poços de Caldas. Para as duas primeiras Copas. Tá vendo? Tem histórias lá, para quem vai à cidade, tem algumas fotos históricas da grande seleção brasileira por lá. Foi bem legal, foi um período de preparação. É, Poços de Caldas é chique para essa blood mail em Poços de Caldas. E eu vou lá pela primeira vez fazer uma palestra com uma escritora, que legal. Vai lá. Em março, tem uma feira do livro lá, me convidaram, eu vou com o maior prazer. Pô, escritora? Ai, que chique. Legal, legal. Vou lá. Livro O Juramento. O Juramento do Flávio Prado. Então, em Poços de Caldas, no mês de março, depois a gente fala a data direitinho. Eu não sei o dia certinho, mas depois eu faço a direitinho. Tá certo. O Palmeiras e a principal parceira, né, parceira comercial, anunciaram hoje a renovação do contrato por valores recordes no futebol brasileiro. Gente, já sobre a confirmação da chegada do atacante Borja, a torcida vai ter que esperar mais um pouquinho. Veja com o Fernando Gavini. A notícia do dia no Palmeiras foi a renovação do milionário contrato de patrocínio do clube com a Crefisa e a Faculdade das Américas. Existem cláusulas de confidencialidade no contrato que me impedem de falar sobre valores, mas não tenho dúvida, o maior da América do Sul é um valor superior ao do ano passado. Esse ano existem cláusulas que estipulam premiações por vitórias em campeonatos, todos os campeonatos ali existem premiações. É uma cláusula que no anterior não tinha, que esse ano nós colocamos. E é um prazer enorme. Para mim, o retorno tem sido fantástico para as nossas empresas. Eu espero que essa parceria perdure por muitos e muitos anos. Apesar da executiva não confirmar, os valores que eram de 66 milhões de reais até 2016, vão girar em torno de 72 milhões em 2017 e 78 milhões em 2018. E a empresa que nos últimos tempos deu recursos fora dos valores previstos em contrato para reforçar o Palmeiras com Lucas Barrios, Vitor Hugo, Thiago Santos, Fabiano, Guerra e 50% do Dudu, promete continuar investindo na contratação de reforços. Os investimentos sempre são para conquistar, não as Américas, conquistar o Mundial. Sempre, sempre. Sempre o investimento visa conquistar cada vez mais vitórias, mais campeonatos, para proporcionar felicidade para os nossos milhares de torcedores. Por mais que o torcedor palmeirense esteja feliz pelo fato do clube agora ter um dos dez maiores contratos de patrocínio do futebol mundial, a felicidade ainda não é completa, porque não foi desta vez que o atacante Borja foi anunciado como reforço do Verdão. É um grande jogador, um grande clube como o Palmeiras, obviamente, tem interesse em todos os grandes jogadores. Nós, por filosofia, não falamos, não externamos nomes ou informações, até por uma questão estratégica. Então, enquanto nós não tivermos o verde no branco, nós não vamos comentar com os senhores sobre Borja. O Borja, ele não está aqui debaixo da mesa, às vezes estão esperando o gran finale, entendeu? O negócio, no entanto, está próximo. Apesar da concorrência da China, Borja não esconde a vontade de defender o Palmeiras. São cuidados, né, Flávio? Enquanto não tiver o documento assinado, você corre o risco de anunciar alguma coisa e, de repente, na hora H, já vimos, né, na história do futebol, casos que não foram confirmados ali, próximos da assinatura. Recentemente, o Drogba, uma vez o Renato Gaúcho no São Paulo, acontecem muitas tipos de coisas. O Anelca no Atlético Mineiro, tem coisas assim e até coisas mais próximas, né? Esse acordo, é claro que ele é fantástico, né? Quem não gostaria de ter um patrocinador do esporte, o Palmeiras está num momento de muita felicidade. Agora, é preciso saber gerir isso. Tem que ser uma coisa bem feita para que esse dinheiro importantíssimo que está entrando no clube se transforme em alguma coisa palpável. Não adianta só você montar um grande time se você não criar estrutura. Parece que o Palmeiras está fazendo isso, que é um centro de excelência e tal. O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade, quando teve a Parma Latte aí, de ter coisas espetaculares. Ele não soube aproveitar na época. Então, o Paulo Nobre, ele teve uma grande virtude. Ele foi um gestor espetacular. Então, ele tirou o Palmeiras de uma situação complicada, ele tinha muito dinheiro, mas ele transformou o Palmeiras numa potência em termos de gestão mesmo, que é o que a gente cobra no nosso futebol. Tomara que o Galiotti consiga fazer o mesmo com essa grana legal que está entrando, que é fantástico. E ainda a dona Leila disse que para ela também, para a marca dela, tem sido ótima. Então, não tenho o que reclamar disso, né? Muito bom. Acho que o grande mérito do Paulo Nobre, inclusive, foi saber delegar. Poderia, por uma questão de ego, de vaidade, centralizar tudo, como já fez no passado. Mas ele, no combate do futebol, não estava dando muito certo. O que ele fez? Contratou um profissional, que é o Alexandre Matos, que segue no Palmeiras e segue fazendo um bom trabalho. Beleza. Adversário do Verdão no próximo domingo pelo Paulistão, o Ituano aposta no bom retrospecto em confrontos contra o Palmeiras dentro do estádio Novelli Júnior. Em 12 jogos, a equipe do interior perdeu apenas 4 partidas. A nossa repórter Marina Paniza foi conferir a preparação do galo dito. A partida é dentro de casa, mas o Ituano sabe a pedreira que vem pela frente na segunda rodada do Paulistão. Isso porque no próximo domingo, às 7h30 da noite, o galo de Itu enfrenta o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Jogo dificílimo, né? Palmeiras é uma equipe grande, atual campeão brasileiro. Um elenco muito forte, capacitado. A gente vai para fazer um grande jogo, né? O Palmeiras é um time competitivo, de muita qualidade, um time grande, um time de tradição, um time de camisa. Então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, mas vamos tentar buscar essa vitória. Apesar do time ter cedido o empate ao Santo André na estreia do estadual, o técnico Tarciso Pugliese gostou do que viu na partida. Deu para gerar uma confiança muito grande por aquilo que a gente jogou, mas a gente saiu um pouquinho triste por não ter saído com a vitória, até por aquilo que a gente apresentou no primeiro jogo. Autor do primeiro gol do Ituano na temporada, o atacante Ronaldo voltou ao time depois de uma temporada no Fortaleza. Agora com 10 gols marcados pela equipe, ele espera fazer jus ao nome matador e dar alegrias ao torcedor. Continui assim, né? Os gols continuem saindo, que eu posso fazer ainda mais gols para ajudar o Ituano a sair vencedor dos partidos. A alegria que o torcedor lembra bem. Em 2014, a equipe conquistou o segundo estadual da história, vencendo equipes como o Santos na final e o próprio Palmeiras na semi. Apesar de não conseguir repetir a campanha nos últimos anos, o retrospecto contra o Verdão é animador. Desde a estreia do Ituano na primeira divisão do Paulistão em 1990, o time enfrentou o Palmeiras 12 vezes aqui no Estádio Novelli Júnior. Foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Para a partida de domingo, a expectativa do clube é de que mais de 10 mil torcedores preencham essas arquibancadas para ver o time desempatar este placar. A torcida sempre que vem no estádio e nos apoia é algo a mais que pode fazer a diferença para a gente, né? Então a gente espera que a torcida venha, encha aqui o Novelli, que possa nos apoiar, que a gente possa sair vencedor. O Santos pode ter a estreia de um dos principais reforços para a temporada no domingo, quando enfrenta o Red Bull Brasil no Pacaembu. O zagueiro Kleber falou sobre a chance de fazer o primeiro jogo hoje após o treino no CT Repelé e demonstrou que ele está bem à vontade lá no Santos, viu? O ataque que arrasou o Linense na estreia do Paulistão continua sendo exigido, mas nos treinamentos. Dorival Júnior realizou uma bateria de cruzamentos, passes e finalizações. E pensar que Kaique, Vladimir Hernandes e Bruno Henrique nem estrearam. Com tantas opções, como estaria a cabeça do treinador? Será que ele está tranquilo, cara? Meu Deus, eu não quero passar pela cabeça dele não, cara, não quero estar na pele dele não, mas ele é um treinador experiente, sabe o que fazer. Acho que agora é ter um pouquinho de paciência com o professor, deixar ele fazer as escolhas dele e depois, quando entrar em campo, fazer com o que vale a pena, né? E Dorival Júnior terá um problema a resolver no meio de campo, já que Renato sofreu uma lesão na panturrilha no treino desta terça-feira e fica de fora do duelo contra o Red Bull. Os candidatos à vaga são o Léo Cittadini e também o Leandro Donizete, que aliás poderá fazer a sua estreia com a camisa do Santos. Na zaga, o técnico poderá promover outra estreia do zagueiro Kleber no jogo que vai acontecer no estádio do Pacaembu. Vamos jogar fora de casa, com clima de casa mesmo, né? Quanto a torcida em peso, isso é bem legal, um de um campo também que é bom, um estádio maior também para poder ter mais pessoas, então isso é perfeito. E eu estou contando esse dia, né? Pensei que hoje era sexta-feira, cara, para concentrar já amanhã, mas infelizmente não é ainda, mas estou contente. Espero que eu faça o melhor lá no jogo, se eu for, claro, e se eu jogar também vai ser melhor ainda. O zagueirão é uma figura à parte. Descontraído na entrevista, confessou que está totalmente ambientado ao clube. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei nos dois primeiros dias e fiquei tímido mesmo, né? Só que eu falei, avisei os caras aqui no terceiro dia, eu ia começar a soltar já, que nem o arrozinho da tia, deu o rango aí na comida, né? Ia ficar soltinho já, então começou a interagir já. Me deram abertura já para começar a interagir, então não dá outra, né? Comigo é só resenha, cara, não tem jeito, é só risada o tempo todo. E ainda foi perguntado sobre qual seria a sua reação se estivesse neste lance com o Felipe Melo, na estreia do Palmeiras no Paulistão. Aquele grito dele foi se bravejando, aquele lance, aquele momento do jogo. Achei positivo também, mas cada um reage de uma forma, né? Também está tendo provocação do lado dele também, do jogador rival, mas é tranquilo, é normal. Se fosse o Kleber Reis, ah, se eu ia dar risada, ia sair andando, não vou fazer nada com ele, não. Tranquilo, dentro de campo, cada um faz o que quer, né? E se você conhece bem também, bom zagueiro, boa passagem pelo Corinthians, boa passagem também pela... É, não saiu muito bem de lá não, mas tudo bem. Está mais experiente, está cheio de personalidade, acho que vai ser importante. Fugou na Alemanha, acho que o Santos teve problema com os dois meninos, né? Que perdeu por um bom tempo, infelizmente. Mas está bom, o Santos também está se reforçando. Esse é um jogo legal, viu? Domingo de manhã, o Red Bull é um time extremamente bem preparado, é um clube empresa, aquilo que a gente sonha em ver em todos os times. Trocou o presidente por um homem, por um gestor, pelo Thiago Escuro, que estava no Pão de Açúcar com o Bruno Ordo e tal. E o Santos é uma beleza, né? O Santos revela jogadores, tem um elenco muito forte. Então vai ser um encontro legal. Estou com muita expectativa do trabalho do Santos. Acho que vai ser nesse ritmo de linente o tempo inteiro. O campeonato paulista vai ter bola rolando nesta quarta-feira. Em jogo antecipado da terceira rodada, o Red Bull Brasil recebe o Santo André às 8h30 no estádio Moisés Lucarelli. O repórter Adriano Dolph acompanhou o treino do Toro Louco. Confira. A estreia não foi nada boa. Derrota fora de casa para o Mirassol por 2x0. O Red Bull tem ainda o mando de campo no jogo de logo mais contra o Santo André. Mas depois, na prática, a história será diferente. Como já ocorreu em anos anteriores, o Red Bull acabou vendendo mais um mando de campo. Para melhorar a arrecadação, a partida contra o Santos será neste domingo às 11h da manhã no estádio do Pacaembu. Com previsão de torcida inteiramente desfavorável para o time do interior. Ano passado nós tivemos uma oportunidade, inclusive no jogo contra o Santos, de fazer um jogo em São José dos Campos, onde a maioria dos torcedores eram torcedores santistas. E fizemos uma grande partida. É legal para o show, para o espetáculo. Quanto mais gente no estádio, mais nos motiva a fazer uma grande partida. Mas dentro de campo, para nós, não podemos deixar influenciar. Além da torcida, contra o time do interior terá que enfrentar o melhor ataque do Paulistão com seis gols em uma única partida. Os números do Santos no Campeonato Paulista são muito favoráveis. Se eu não me engano, agora são 44 jogos que estão invictos. A última derrota foi contra o Palmeiras 1x0 em 2001. 2011, desculpa. Sabemos que é difícil, porque a equipe do Santos vem embalada de uma grande estreia. É uma grande equipe, temos que respeitar muito. Mas estamos aqui a tentar fazer o nosso máximo e tentar sair com os três pontos. O Red Bull, pelo menos, pode dizer que não leva desvantagem no próprio grupo, já que todos os adversários perderam seus jogos. E nesta quarta, para o jogo antecipado contra o Santo André, pode inclusive chegar a liderança do grupo. O campeonato começa agora, novamente para a gente, até porque todos os grupos do nosso grupo perderam. Então, o campeonato está zerado para todos, são 11 rodadas agora, para a gente buscar a nossa classificação já, nessa partida em casa, para a gente recuperar contra o Santo André. Muito bem, resultado final da enquete de hoje do site Gazeta Esportiva.com. Achei que eu não estava aqui, né? Mas eu estou aqui, eu estou ligadinha em você. Queria ver se você estava ligadinha em mim. Coringão avança na Copa do Brasil? 61% que não! Como assim? Acontece. Poços de Caldas em peso, votando na nossa enquete. As outras torcidas. Michelle, no domingo, no Mesa Redonda, nós teremos o Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Ah, que legal! Vou estar aqui também. E, quando acabar o jogo do Palmeiras, nós vamos entrar direto de tu, mostrar inclusive a coletiva, aquela zona miste e tal, ao vivo. Então, você palmeirense, acabou o jogo, liga aqui com a gente, que nós vamos estar no Mesa Redonda. Já terá começado o Mesa, né? Às nove horas. E você, coritiano, também liga, que o Carilli está lá para o mundo. E, claro, informações de todos os times, todos os jogos. Nós vamos mostrar detalhadamente, inclusive, a vitória da Ponte contra o São Paulo. Show de bola! É isso aí! O programa termina aqui, a gente volta amanhã. Beijo! Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já!